Vou hoje mensagem para você. Seus dias são tão iguais, e perguntas a si mesma, fiz hoje algo demais, e quando enfim houver um tempo só pra você, já no entardecer, sei que Deus vai dizer, acredite no Senhor. Sou como uma estrela brilhante, neste mundo sempre a luzir, sei que o Senhor tem-me grande amor, por isso vivo sempre a sorrir. Olá pessoal, de volta aqui lendo uma pequena escritura pra vocês, que se encontra lá em Salmo 37,4, que fala Refletindo essa escritura, eu acho ela muito importante, porque ela fala que nós precisamos deleitar no Senhor, ou seja, confiar no Senhor. Para podermos ter paz, saúde, alegria, sucesso, nós precisamos ter essa confiança entre o Pai Celestial, precisamos ajoelharmos e orarmos a Deus e confiar nele, porque ele vai sim atender o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Eu gosto muito dessa escritura, porque eu reflito nos momentos difíceis, então eu sempre procuro a Deus, tanto nos momentos difíceis, como nos alegres, né, e ele atende sim nossos desejos, ele nos protege, ele nos abençoa. E esse é o versículo de hoje, que eu deixo com vocês com muito amor. Até o próximo versículo, pessoal. Beijo! Olá, pessoal! Vou ler pra vocês uma escritura, que se encontra lá em 1 Coríntias, 7,31, que fala E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Repletindo pra vocês sobre a escritura, nós não podemos apegar as coisas do mundo, porque elas são passageiras. Nós precisamos apegar as coisas do Salvador Jesus Cristo. Não podemos esquecer das coisas eternas. Quando a gente morrer, a gente vai para outro mundo. Então, pra gente ir em outro mundo e viver na eternidade com o Salvador, precisamos apegar das coisas do mundo, para viver em Cristo Jesus Cristo. Muitas vezes esquecemos que há uma vida após a morte. E é que é lá que nós vamos herdar a eternidade, se fizermos o que é correto hoje aqui na Terra. Então, vamos esquecer um pouco as coisas do mundo e viver mais pra Deus. Beijos!